Muito obrigado. Senhoras e senhores doutores, antes de mais, uma palavra de agradecimento e de felicitação ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia pela organização deste evento e, naturalmente, à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. O meu tema, que versa sobre a Constituição, Estado de Direito e Democracia, de algum modo é o retomar de uma intervenção que, há cerca de 20 anos, quando da comemoração do 20º aniversário da Constituição, tive na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E, no fundo, procurarei responder a duas perguntas. A primeira é se era a Constituição, à luz do seu texto originário, isto é, do texto em 1976, uma Constituição que consagrava um Estado de Direito e uma verdadeira democracia? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se hoje, passados 40 anos, olhando para o texto e para a prática aplicativa desse mesmo texto, se vivemos num Estado de Direito e se temos uma genuína democracia? Devo dizer que, há 20 anos atrás, eu tinha chegado a três conclusões. A primeira é que Portugal era uma democracia que teve uma origem acidentada, uma origem controvertida. Em segundo lugar, Portugal era uma democracia que recebeu uma herança de repartição de poderes normativos entre Parlamento e Governo, uma herança, dizia eu, fortemente antiliberal, fortemente antidemocrática. Ou seja, a Constituição de 76 é herdeira da Constituição de 33. Quanto a este ponto? E a terceira ideia, a terceira conclusão, é que Portugal era uma democracia política estrangulada ou sufocada pela oligarquia partidária. E sublinhava então, em 96, a necessidade de se democratizar a democracia representativa e de os partidos políticos autolimitarem os seus poderes. Será que, 20 anos depois, as coisas mudaram? Como é que, hoje, as coisas estão? É por aqui, precisamente, pela relação entre Constituição e democracia que vou começar. E olhando para o texto da Constituição oficial, da Constituição escrita portuguesa, verifica-se que nos últimos anos trouxeram pálidas alterações constitucionais no sentido de democratizar a democracia. Sobretudo, as principais alterações centraram-se na revisão constitucional de 1997 e, neste âmbito, sublinharia as seguintes inovações. Primeiro, consagrou-se a iniciativa dos cidadãos em matéria legislativa e em matéria referendária, mas a iniciativa dos cidadãos tem de passar pelo crivo da Assembleia da República. Segunda inovação, a possibilidade de participação dos imigrantes na eleição do Presidente da República. A prática tem sido de uma fraca expressão participativa. Terceira inovação, ampliou-se o referendo. Admito-se, a partir de 1997, o referendo regional. Figura, até hoje, que não foi objeto de prática. Quarta inovação, admitiu a Constituição a possibilidade da lei criar círculos eleitorais uninominais. A verdade é que, até agora, essa lei nunca foi feita. Quinta inovação, a admissibilidade de candidaturas de grupos de cidadãos às autarquias locais. Mas dá a verdade que se diga que, em 2005, a última revisão constitucional procurou alargar o referendo no âmbito de tratados que aprofundassem a integração europeia. Mas, tomem aqui, uma coisa é o que está escrito no texto oficial da Constituição, outra coisa é a realidade. E o que é que a realidade nos diz sobre a democracia nos últimos 40 anos? Pois bem, eu diria que tudo se resume a três observações. Primeira observação. A primeira observação, no fundo, leva a esta conclusão. Todas as principais decisões políticas fundamentais em Portugal nos últimos 40, 42 anos, todas elas foram tomadas sem consulta, sem participação popular. Recordo, a descolonização e a coletivização nacionalizadora, que ocorreu entre 1974 e 1976, foram feitas por governos provisórios, sem legitimidade democrática. Recordo que toda a integração europeia, envolvendo a passagem de Portugal de um Estado soberano para um Estado semi-soberano, foi realizada à margem de qualquer intervenção referendária. Recordo que a própria revisão constitucional de 2005 não foi aplicada a quando do Tratado de Lisboa. Recordo que se verificou mesmo nos últimos 20 anos que o Governo passou a negociar alterações aos tratados da União Europeia, alterações que negocia em Bruxelas, em sentido desconforme à Constituição portuguesa. E registra-se esta particularidade, em vez de serem as negociações e os tratados a harmonizarem-se com as Constituições dos Estados-membros, não, são os Estados-membros que reveem as suas Constituições, para depois poderem aprovar e ratificar os respectivos tratados de alteração. Com dois significados. O primeiro é claramente a relativização da força normativa da Constituição. E o segundo, mais preocupante, é que o Governo passou a ter informalmente um poder de iniciativa de revisão constitucional. Um poder informal de iniciativa de revisão constitucional, que até pode ser visto como um poder de pré-determinar antecipadamente o sentido da reforma. Porquê? Ele negocia lá fora e fixa um texto que depois os deputados na Assembleia da República se veem, no fundo, perante este dilema. Ou modificam a Constituição para poder ratificar, ou não modificam a Constituição. E Portugal não continua no comboio da União Europeia, seja lá o que isto significa. A coroar, devo dizer, a ideia de que as principais decisões políticas em Portugal foram feitas à margem do povo, à margem da intervenção do povo, recordava-vos que o próprio memorando de entendimento sobre as condicionalidades da política económica celebrado entre o Governo português e a Troika em 17 de maio de 2011, pasme-se, nem sequer passou pela Assembleia da República. Segunda observação, a partidocracia. A partidocracia que continua instalada e que é dotada de uma reserva de poderes claramente contrários à democracia. Apesar de prevista na Constituição há 19 anos, a revisão constitucional foi em 97, a verdade é que ainda não houve tempo, nem naturalmente vontade política para serem implementados os círculos eleitorais uninominais. Os partidos políticos continuam a ter o monopólio da apresentação de candidaturas à Assembleia da República. E mesmo quando, informalmente, se havia subvertido a eleição dos deputados num processo de escolha do primeiro-ministro, a Constituição do 21º Governo Constitucional vem criar o precedente de que o candidato a primeiro-ministro derrotado nessa escolha pode acabar por ser escolhido por arranjos partidários como primeiro-ministro. Uma vez mais, a vontade dos partidos prevalece. A democracia corre por isso o risco de se subverter numa democracia de bastidores, de jogos, de sombras, de interesses partidários e pessoais. Os partidos políticos expressam hoje uma oligarquia que parasitou o Estado e toda a administração pública. Como eu afirmei há 20 anos atrás, os partidos políticos podem continuar a dizer entre si aquilo que Luís XIV dizia de si. O Estado sou eu, leta semoa. O Estado são os partidos políticos. E repare-se que, para ilustrar isto mesmo, o memorando da Troika não passou pela Assembleia da República, mas teve de ser assinado pelos três partidos políticos do designado Arco da Governação. Terceira e última observação a propósito da democracia nestes 40 anos. Os limites materiais de revisão constitucional continuam a marcar a ditadura dos pais fundadores da Constituição sobre as gerações futuras, negando às gerações futuras aquela liberdade decisória de que eles tiveram há 40 anos. Há aqui, e há aqui, sendo cada vez mais visível com o decorrer dos anos e a incapacidade do poder político fazer as reformas que se impõem, há aqui, dizia eu, uma Constituição escrita, mumificada, correndo o sério risco de ser ultrapassada por um poder constituinte informal e difuso. Em síntese, vivemos hoje uma democracia sequestrada pelos partidos políticos e por uma oligarquia parasitária de interesses. A Constituição tornou-se um simples pretexto de legitimação formal num divórcio crescente entre as pessoas e as instituições políticas. A crescente taxa de abstenção eleitoral é apenas o sinal visível do desprezo pela democracia de ficção com que se vive e em que se vive. Segundo ponto, Constituição e Estado de Direito. Será que, pelo menos, em matéria de Estado de Direito, a Constituição sempre se mostrou comprometida com esses valores, com a ordem axiológica de um Estado de Juridicidade? Mas dá a verdade que se diga que, na sua origem, em 1976, a Constituição estava muito distante de um verdadeiro Estado de Direito. E não se trata apenas de recordar que a referência à expressão Estado de Direito não constava do articulado da Constituição, mas apenas do seu preâmbulo. É certo que a Constituição não dizia ser um Estado de Direito por um certo complexo face à idêntica expressão utilizada durante o Estado Novo. Mas, em boa verdade, o texto originário da Constituição revelava há alguma coerência em não integrar a expressão Estado de Direito. E porquê? Porque a Constituição admitia a retroatividade da lei penal incriminadora, a Constituição admitia a existência de incapacidades cívicas de pessoas determinadas, a Constituição reconhecia saneamentos na função pública. Tudo isto eram soluções claramente incompatíveis com o Estado de Direito. Em 76, a Constituição consagrava apenas um Estado de Direito formal. E hoje, passados 40 anos, será que a Constituição já consagra um Estado de Direito material? Indiscutivelmente que ao longo destes 40 anos, a Constituição evoluiu no sentido de procurar instituir um efetivo Estado de Direito. A revisão de 82 trouxe para o articulado a expressão Estado de Direito e a integração europeia deu um enquadramento axiológico próprio de um Estado de Direito, até por força da relevância das tradições constitucionais dos restantes Estados-membros. Há, porém, três áreas em que o Estado de Direito está por cumprir, ou pelo menos revela, fragilidades estruturais. Quais são essas três áreas? Uma primeira é, indiscutivelmente, a área que corresponde à herança proveniente da Constituição de 33 e que faz do Governo o principal definidor da legalidade administrativa. Portugal traduz, já tive a oportunidade de o escrever, um Estado de juridicidade simulado. A legalidade não é heterovinculativa para o Executivo, antes, a legalidade é um produto, direto ou indireto, de uma autovinculação do Executivo. Uma segunda área de fragilidade do Estado de Direito é no âmbito da proteção e garantia da inviolabilidade da vida humana. Designadamente, ao nível da vida intrauterina, a vida humana, até às 12 semanas, não tem proteção suficiente, numa situação reconduzível, ao princípio da proteção insuficiente ou ao princípio da proibição do defeito, chegando hoje ao cúmulo de a ordem jurídica tratar melhor, em termos jurídico-criminais, os animais de companhia do que o ser humano até às suas 12 primeiras semanas de vida. O tema da eutanásia virá a colocar nos próximos meses, uma vez mais à prova, a existência ou não de uma efetiva garantia da inviolabilidade da vida humana. Terceira e última área de fragilidade do Estado de Direito é a preocupação que corresponde à preocupação securitária que, por via do terrorismo, os novos tempos trazem todos os dias. O Estado de Direito garantístico tende a tornar-se um Estado de precaução, um Estado de prevenção, fazendo de cada um de nós um suspeito até prova em contrário. Hobbes está a tornar-se, desde 2001, o vencedor da história. E se assim suceder, é então o Estado de Direito das Liberdades tornar-se-á num Estado de segurança. O Estado de Direito corre hoje o risco de, por fatores externos, se tornar uma ficção fundada no princípio tudo pela segurança, nada contra a segurança. É tempo de terminar. E é tempo de concluir, gostaria de começar por reconhecer que o retrato que tracei da relação entre a Constituição, o Estado de Direito e a democracia foi claramente um retrato sombrio, um retrato talvez pessimista. Admito, e admito sem complexos de velho do rostelo. Mas termino, talvez com um prognóstico, que não é um desejo. E qual é o prognóstico? É o seguinte, foi possível, por via do contributo da União Europeia, foi possível, assegurar a sobrevivência do modelo constitucional de Estado de Direito e de democracia durante os últimos 40 anos. Se, porém, a União Europeia colapsar, também o modelo constitucional ruirá. Até porque, se não se fizerem nos próximos anos as reformas políticas necessárias, nenhum moribundo sobrevive durante os próximos 40 anos. Muito obrigado.